Saudade Saudade A longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual Uma borboleta Pagando triste Por sobre a flor Seu nome Sempre em meus lábios Irei chamando Por onde for Você nem sequer Se lembra De ouvir a voz Deste sofredor Implora Por teus carinhos Só um pouquinho Desse teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sentei alegria O que me alivia São meus tristes São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Mas... É porque me amei Que me amei Que me amei Que me amei Que me amei Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por teus carinhos Só um pouquinho desse teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes ás São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Não vai embora Perdão E aí Amém